Gênesis capítulo 11 E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimêmos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, peçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome, Babel. Enquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de cem. Cem era da idade de cem anos, e gerou a Arfachade, dois anos depois do dilúvio. Se ainda não é inscrito e gostou do conteúdo, se inscreva. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E gerou a Arfachade, dois anos depois do dilúvio. Se ainda não é inscrito e gostou do conteúdo, se inscreva. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.